Fala galera do canal GiraTec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e galera a gente tá aqui com a ferramenta bem legal pra vocês. A gente vai mostrar aqui essa ferramenta bacana pra você que gosta aí de filmagem e também gosta aí de esporte, porque isso aqui é também um pau de selfie, como também um tripé. E galera, isso aqui não é algo que tu encontra em qualquer esquina, é um produto premium. Então, vamos fazer um box e vamos montar ele aqui pra você logo após a vinheta. Valeu! Então galera, voltando aqui pro vídeo, mostrando aqui pra vocês, aqui é a caixa desse nosso produto, nessa nossa ferramenta. E galera, vamos tirar ele agora, fazer um box pra vocês. Tem algumas especificações na caixa, mas eu prefiro mostrar pra vocês na prática. Então vamos lá. Abrindo ele aqui, a gente já se depara logo que com um kit imenso de ferramentas, certo? Tô deixando aqui de lado. Galera, olha só isso. Um kit imenso, certo? De ferramentas, para que você possa utilizar aí no seu dia a dia, no trabalho, no esporte. Enfim, então vamos lá. De primeiro, ele é um pau de selfie, mas não é um pau de selfie qualquer que você encontra em qualquer esquina. É um produto premium, é um produto todo de metal e ele vai até 80 centímetros de tamanho, certo? É um produto premium, como vocês podem ver. Aqui a gente tem uma trava, né? Que você trava em qualquer ângulo que você quiser. E aqui você destrava ela, olha só. E agora você pode mover essa parte de cima, né? Essa parte superior. Lembrando, galera, que embaixo a gente tem esse negocinho de colocar aqui, não é isso? Olha só. Então você pode segurar de qualquer jeito que quiser. Tá parecendo um sabre de luz. Vejam só. Então, galera, voltando aqui, a gente tem esse ganchinho aqui que você pode colocar na roupa. Isso aqui também serve pra outra função. Então, galera, vamos lá. Aqui a gente tem um cadeado, né, aberto e fechado. Quando você vira ele pra esse lado, então ele fica fechado nesse tamanho. Se você quer aumentar o tamanho do pau de selfie, você faz isso. Gira e levanta. Se você quiser esse tamanho, é só girar o contrário e ele trava. Novamente. Quer maior? Levanta, volta e ele tá travado. Quer mais alto ainda? Então tá aqui, 80 centímetros de altura e olha só. É um tamanho perfeito aí pra você que quer tirar algumas fotos assim longe, de vários ângulos diferentes. E isso é bacana, galera. Voltando aqui e fechando ele de volta, vamos lá. Você pode utilizar ele em vários tipos de produto. Tanto numa câmera normal, como numa GoPro ou algumas câmeras pequenas, porque você vai pegar aqui, ó. Essa peça que vem no kit, vejam só. Essa peça que vem no kit, você pega ela e rusqueia justamente aqui em cima. Você fazendo isso, você vai ter a sua câmera aqui. Coloca a câmera, regula e aperta nesse estilo aqui. Isso fica bacana. Ele tem uma estabilidade extraordinária. E lembrando, galera, depois de tudo isso, se você quiser usar ele como tripé, a gente vai transformar ele num tripé agora. Então vamos lá. Aqui embaixo você desrosqueia, né? Você tira tudo isso aqui de baixo. Olha só. Que legal. Tirou isso. E a gente vai pegar aqui mais uma ferramenta que tá dentro. Mais uma ferramenta que tá aqui dentro do kit, que é esse tripé. Olha só. Aqui a gente vai montar ele em qualquer lugar que você quiser. Aí você pode regular o tamanho que quiser. E olha só. Esse tamanho dá mais estabilidade aqui no produto. Então essa parte que a gente tirou aqui embaixo, a gente vai montar aqui o tripé. Olha só. Depois do tripé estar montado dessa forma, a gente pode aumentar o tamanho aqui. E dentro do kit a gente tem isso aqui, galera. Observa. Isso aqui você vai utilizar no seu aparelho de celular. Então a gente tem duas roscas aqui. Se você quiser o celular, pode usar assim, deitado. Ou você pode colocar na rosca de baixo e usar o celular em pé. Então vamos ver isso aqui. Olha só. Pento nesse estilo. Pode ser usado dessa forma. Então o celular vai estar deitado. Certo? E se você quiser usar o celular em pé, então você pode rusquear ele dessa forma aqui, galera. Olha que bacana. Olha que legal. Então você vira aqui, você prende. E aqui está o aparelho, né? Essa ferramenta extraordinária. E lembrando, galera. A gente tem aqui também no kit algo bem interessante. A gente tem aqui este equipamento, né? Este botão Bluetooth. Então você vai conectar o Bluetooth disso no seu aparelho de celular. E você mesmo de longe, você vai poder ligar e desligar o seu celular. Da play, pause, tudo isso de longe ao alcance, certo? E aqui a gente tem algumas borrachinhas de proteção, né? Se você quiser colocar isso dentro das borrachinhas de proteção, ele vem com duas, né? Dois tamanhos diferentes. Mas, se você preferir usar num chaveirinho, somente esse botão no chaveirinho. Então, galera. Esse aqui é bem mais bacana, né? Bem mais pequeno. E isso fica bem mais interessante. Então, galera. Estou mostrando para vocês esse equipamento de extrema qualidade. Um equipamento top de primeira linha. E já já vou mostrar para vocês ele com o nosso celular em ação. Então, galera. Aqui eu mostro para vocês como fica este tripé, né? Isso, um tripé premium com o celular, né? Você pode usar o celular tanto, ele é deitado assim para gravar, como também você pode regular ele assim em pé. E isso é bacana. Isso fica extraordinário. E lembrando, galera. Aqui está o botão. Se você não quiser usar algum chaveirinho, você pode usar essa borrachinha aqui. E a gente tem outra funcionalidade para essa borrachinha em si. Você coloca essa parte aqui traseira, você coloca aqui nesse gancho do bolso, não é isso? E olha só. Ele passa a ter uma outra utilidade, né? Aqui vira um botão onde você pode apertar pause ou play para dar início a um vídeo ou a uma foto sua. Então, eu vou mostrar agora ele como pau de selfie. Se liga só. Então, galera. Aqui está usando como pau de selfie. A gente coloca aqui o botão aqui no chaveirinho para você colocar aqui do lado do bolso da calça. E você poder ativar de qualquer lugar que quiser. Ou você pode usar diretamente aqui na arte, né? Lembrando, galera. Para você poder levantar, você gira para o lado. Olha só. E você pode deixar ele o mais alto possível. Olha só. Que bacana como ele fica longe, grande e estável, né? Fica algo bem estabilizado. Você quer deixar ele travado? É só apertar o contrário e pronto. Isso aqui você apertou todos os ângulos. E aqui você pode tirar uma foto, fazer um vídeo de todos os ângulos possíveis. Não é isso, galera? Não sei se a câmera está pegando legal aí, mas olha só. Olha o tamanho e olha a qualidade desse produto para vocês aí, galera. Então, é algo bem interessante e algo que tem dupla funcionalidade, né? Além de um pau de selfie, ele também pode ser um tripé. Então, galera, isso aqui é para usar na função selfie, né? O celular. E caso você queira usar ele na função tripé, então você tem que colocar o esquiar aqui nessa parte de trás que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Glória a Deus. Olha só. Rusqueia desse lado. Vejam só. Depois de rusqueado desse lado, você destrava aqui atrás. Ele simplesmente vira para frente, travou novamente. E aqui está. Aí você pode usar ele na função tripé, que isso fica bacana e bem interessante. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo dessa ferramenta que tem várias utilidades para você, tanto dentro de casa, como também na rua e no esporte. Então, galera, lembrando, você que tiver alguma dúvida sobre o canal ou sobre algum tipo de produto do canal, a gente tem um link na descrição aqui que leva direto a você ao nosso grupo do WhatsApp para a gente bater um papo lá. E se você gostar dessa ferramenta, estou deixando o link aqui na descrição da loja L12 Barato, que tem essa ferramenta e muitos outros tipos de produtos lá para você naquele preço, já sabe, né? É barato. Então, quer algo barato, vai na L12 Barato. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Então, valeu! E aí